Oi, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, eu sou a Gledinez e hoje a gente vai começar o nosso vestidinho Zoe. Pois é, pra quem não viu o vídeo de ontem, saiu a lista dos materiais, hoje tá saindo passo a passo. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer frente e costas separadamente. Nesse vídeo em português, eu vou atrapalhar a frente. As costas são exatamente iguais à frente. Então, fica ligadinho, porque no próximo vídeo a gente vai atrapalhar o corpinho do nosso vestido. Se você curtiu a ideia, se você curtiu o projetinho, já deixa o like, se inscreve, compartilha nas suas redes sociais. Lembra que eu vou fazer pra um tamanho pequeno, pra um tamanho de recém-nascido, até 4 meses, e você pode fazer pra qualquer tamanho, tá? Todas as dicas de como fazer ele bem maior estarão lá no meu blog pra você conferir, tá ok? Eu vou usar pra fazer o meu vestido, o fio clara brilhante, eu vou usar um novelo, eu sei que vai sobrar, eu acredito que sobra bastante, né, pra fazer outra pecinha, na cor 1074. Esse tom de pérola que eu falei no vídeo ontem pra vocês, tá? Esse tom de pérola bem clarinho. O fio clara brilhante, gente, ele tem um brilho, ele é 151 tex pra agulha 1.25. Eu tô com o meu, minha agulha. Gente, isso aqui é um e-mail, deixa eu pegar minha agulha 1.25, que eu não sei o que eu coloquei, pera. Vou trabalhar com a agulha 1.25 pra fazer o meu projetinho, ok? Bora lá. Eu vou começar, gente, abrindo meu novelo, puxando o fio do centro, porque como o fio, quando o fio é mais escuro, eu uso preto ou alguma cor mais escura assim, ah, eu sou boa e velha amiga tesoura. Quando o fio é mais escuro, geralmente, o que eu faço? Eu pego o meu novelo, eu puxo o fio de fora mesmo, mas quando eu tô trabalhando com branco, com rosa, com pérola, essas coisas assim, ou azul clarinho, eu puxo o fio do centro, porque aí o trabalho fica todo protegido, o fio fica todo protegido e o fio sai todo sem sujar, né? Outra coisa, eu sei que muita gente já puxa porque acha que é mais prático, mas a diferença é simples. O fio que tá no centro, gente, eu acho que ele vem mais firme, quando você puxa o fio do centro, ele vem mais firme, ou seja, o fio vem mais regradinho e vai ficar o crochê um pouquinho mais duro. Se você tá curtindo mais uma vez, deixa o like, se inscreve, compartilha nas suas redes sociais, não esquece de me seguir lá no Instagram, no Facebook, todas as minhas redes sociais, e o link pra o grupo do canal tá aqui embaixo na descrição, corta a cola com a gente, porque todo dia tem ideia, tem conversinha, tem bate-papo. Lembrando que semana que vem eu vou voltar com as lives no Instagram, e em breve eu quero voltar com a live no Facebook também, pra gente bater um papo legal, fechou? Então, bora! Olha só, meninas, eu fiz o molde de como que eu preciso, do que que eu preciso pro meu vestido. Esse aqui é o molde base do vestido pra recém-nascido, tá? Da camisinha de recém-nascido. O que eu fiz? Eu fiz as adaptações do molde que eu preciso pra poder executar o nosso vestido. Eu vou deixar esse molde com todas as medidas, com tudo certinho, explicadinho, lá no blog, pra vocês conferirem e copiarem o molde. É só colocar as medidas da sua criança, tá? Tanto faz a sua criança recém-nascida, como se ela tem uma criança assim, nos 34, tantos anos, tipo eu, tá? Que é mesmo vestidinho. Eu fiz todas as adaptações, ó, o molde tá aqui, ó, frente e costas, certinho. Com todas as marcações que eu preciso, marcação de cava, decote, de ombro. E também, já fiz as marcações, de onde que eu vou ter que começar? Minha correntinha vai ter que ter essa medida aqui, daqui pra cá vai ser o ombro pra fechar. Tá tudo feito as marcações. Eu vou seguir esse molde e trabalhar com vocês. A marcação aqui do molde tá um molde de linha reta. Mas eu só preciso literalmente seguir meu molde até essa altura aqui, que é a altura da cava. O restante pra baixo eu posso fazer os aumentos que eu desejar. Os meus aumentos são todos nessa linha aqui, que é a linha da lateral, tá ok? Então, bora junto fazer o nosso vestidinho. Pronto, olha só. Aqui eu tô com o molde da parte da frente. Pronto, aqui tá meu molde da parte da frente. Eu não vou olhar pras costas agora. Apesar de ser a mesma forma de execução, o que eu vou fazer vai ser começar. Aqui eu só tenho metade. Isso aqui é como se fosse o meio da frente. Então, eu vou fazer duas vezes essa medida de correntinhas, tá? Essa parte, ó, onde tá o tracejado aqui, até chegar aqui, é a parte que eu vou fazer de ponto alto. Pra fazer aquela parte do ombrinho, sabe? O decote, a gola... Como é que chama? A golinha, tá? Que ele vai passando aquela pala do decote, tá bom? Então, eu vou ter que fazer. Eu vou trabalhar essa aqui de correntinha com vocês. Bora lá. O meu ombrinho, eu vou colocar um botãozinho pra fechar em cima. Gente, fica tão fofinho. Eu sou apaixonada por peça infantil. Vou fazer o meu nozinho. Eu vou contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Deixa eu ver se já tá com a medida de correntinhas que eu preciso. Ó, aqui é a minha linha da cava, certo? Tá? Tem que fazer essa curvinha certinha. Dezesseis. Então, dezesseis. Eu tenho que fazer mais dezesseis. Dezesseis com dezesseis, dá seis mais seis, doze vai um. Trinta e seis pontos, é? Não, calma. Tem que ser trinta e duas correntinhas pra começar. Isso pra fazer tamanho recém-nascido, viu? Pronto, olha só. Eu fiz aqui as minhas trinta e duas correntinhas, tá? Isso aqui é pra começar o decote. É duas vezes essa minha medida aqui. Minha primeira carreira eu vou fazer de ponto alto. E não vou fazer aumento. Um, dois, três. Um ponto pra cada ponto da minha base, até o final. As costas eu vou fazer do mesmo jeito. Porém, na parte das costas, o decote é um pouquinho diferente, tá? Como frente e costas são peças, vamos dizer assim, um pouquinho, são partes diferentes do mesmo projeto, a gente vai trabalhar um pouco com alguns detalhes, tá ok? Eu vou terminar de fazer minha carreirinha de ponto alto, e volto com vocês na próxima carreira, onde a gente vai começar o padrão de pontos, tá ok? Eu vou pras costas, gente, eu vou só falar pra vocês quantos pontos eu fiz, e quantas carreiras eu tive que fazer pra ter a altura, tá bom? Eu volto já com vocês, bora. Pronto, tá aqui o começado. Eu vou virar meu trabalho e vou fazer minha primeira carreira. Vou fazer toda de vezinhos, tá? Eu tenho que ter um ponto de bordo lateral, tenho que ter um ponto de bordo lateral pra perder a largura, ó. Se você não tá daqui pra cá, ele faz uma inclinação. Um, dois, três. Laço minha agulha. Pula esse primeiro, na frente eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto. Um, dois, terceira nesse. Aliás, se eu deixar só pôr um ponto, vai dar certo, né? Porque ele vai ficar bem pertinho do outro. Mas aí, a escolha é sua. Como eu tô colocando duas correntinhas, eu vou pular dois pontos mesmo, né? Vou pular dois pontos, gente, fica melhor pra vocês. Um pra fazer aqui, três aqui, ó. Ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Um, dois, terceiro. Uma volta inteira de vezinhos, tá bom? Quando a gente voltar, que eu terminar a minha carreira, eu volto com vocês. Um, dois, terceiro é esse. Eu faço novamente. Essa é a nossa carreira, gente. Esse padrão de pontos são padrões de pontos de leques alternados. Então, eu vou começando. O que vai dar o tamanho maior do ponto é o detalhe. É quando a gente estiver fazendo aqui, que a gente vai aprender como crescer escamas ou crescer leques. A escolha é de vocês, irmãs, tá bom? Que não é difícil. Pronto, ó. Cheguei no final da minha carreira. Um, dois, no terceiro ponto. Eu faço o ponto de borda lateral. Eu preciso desse ponto do mesmo jeito que eu precisava daquele que eu fiz no vestido, no top summer. Vou dobrar novamente no meio, vou vir aqui no meu molde e verificar se tá com a medida que eu preciso. Tá vendo? Agora, a gente vai começar a aumentar. Pra começar a aumentar, eu vou fazer o seguinte. Eu preciso que minha escama comece a crescer, né? Eu vou fazer o ponto de borda lateral. Um, dois, três. Aqui dentro eu vou fazer, ó. Um, dois pontos altos. Dois, duas correntinhas. Um, dois pontos altos. No próximo eu faço um, dois pontos altos. Uma, duas correntinhas. Um, dois pontos altos. No próximo, um, dois pontos altos. Duas correntinhas, um, dois pontos altos. Lembrando que as costas serão feitas do mesmo jeito da frente, o passo a passo é uma coisa só, tá? E aí, eu vou trabalhar dessa forma até chegar no final da minha carreira. Pra quando a gente chegar na próxima carreira, a gente já vai começar a fazer os aumentos do nosso trabalho, tá? Eu vou terminar a carreira e a gente vai trabalhar. A partir da próxima carreira, esse nosso motivo também são duas carreiras, tá? Não vai ter diferença, não. A cada duas carreiras a gente vai conseguir... Carreira sim, carreira não, a gente vai fazer um aumento, tá bom? Ah, Glamy, se eu quiser fazer o aumento das carreiras, aí eu não sei. Não dá pra fazer porque esse padrão de lex que a gente vai fazer hoje é um padrão de lex de carreira alternada. E se vocês quiserem saber mais sobre padrão de pontos, como são padrão de pontos alternados e tudo isso, só ficar ligadinho e deixar nos comentários que no próximo... Na próxima aulinha do cursinho de crochê eu posso falar a respeito desse assunto, tá? Tô terminando a minha carreira. Olha, no outro eu faço um, dois, duas correntinhas, um, dois. Nesse aqui eu vou fazer, ó, um, dois, duas correntinhas, um, dois. Finalizar a lateral aqui com o ponto de borda lateral. Primeira carreira tá pronta. Pra próximas carreiras eu vou repetir essa primeira e a outra vai ser só na segunda, tá bom? Virar meu trabalho. Um, dois, três, que é meu ponto de borda lateral. Vou vir aqui em cima, na mesma ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Ponto alto aqui. Em cima desse, vou fazer um ponto baixo. No espaço entre um e outro, eu vou fazer o meu vezinho. Ponto alto, duas correntinhas. Posso fazer o ponto alto no ponto da frente, igual a gente fez no Top Summer. Ponto baixo aqui. No próximo ponto alto aqui. Aliás, gente, desculpa, eu fiz uma correntinha, mas são três aqui, tá? São duas, fiz duas, mas são três. Um, dois, três. Ponto alto aqui do outro lado. Ponto baixo aqui. No próximo. Um. Se você não quiser fazer, ponto pra variação dois do ponto, variação número dois do ponto. Eu não faço ponto baixo. Laço minha agulha, venho direto pra cá e faço. Um. Ponto alto aqui. Um, dois, três. Ponto alto no ponto pra frente. Ah, Guilherme, mas tem como eu não precisar fazer esse ponto, o Vzinho, dessa forma? Tem. É só você fazer uma correntinha separando o leque do outro. Que aí, quando você for fazer o Vzinho, você faz dentro da correntinha, tá? Três correntinhas, pondo alto aqui. No próximo, mesma coisa. Três, três. E vamos contar quantos leques a gente fez, pra gente poder seguir, né? Pra as costas da clica, a gente vai levar um pouquinho mais de leque, mas não sei também não, gente. Um, dois, três. Eu vou trabalhar aqui com a gente, com vocês, até o final da carreira. Um, dois, três. Laço minha agulha. Próximo, eu faço. Um, dois, três. Deste modo. Esse padrão de pontos não é difícil. Ele é muito bonito. Às vezes, eu até penso em adaptar a blusa pra fazer o resto do corpo da blusa com esse padrão de pontos, sei lá. Eu tô pensando aqui, gente. Tô astuciando, como diz a minha mãe, com alguma coisa. Tô chegando no final da carreira. Um, dois, três. Ponto alto na frente. Eu vou vir aqui e vou fazer, ó. Um ponto alto. Um, dois, três. Laço minha agulha. Aqui eu vou fazer outro ponto alto. Na lateral eu faço um desse ponto de borda, de laço, porque não tem problema nenhum. E aqui eu faço um ponto alto de borda lateral, que é o meu ponto de base que eu preciso. Na minha primeira carreira eu fiz. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu fiz dez. Agora eu tenho. Fiz dez vezinhos. Agora eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Eu vou virar meu trabalho. Um, dois, três. Aqui dentro eu vou fazer, ó. Um. Um, dois, três. E eu vou ter que desatar o nozinho daqui, do nozinho na linha. Mas eu vou deixar com vocês. Olha só. Fiz aqui os três pontos, né? Vou fazer uma, duas correntinhas. Um, dois, três. Lembra que eu falei pra vocês que pra não ter que pegar no ponto e no outro, a gente faz uma correntinha de separação? Faço a correntinha. Da frente eu faço. Um, dois, três. Uma, duas correntinhas. Um, dois, e três. Correntinha de separação. Da frente eu faço. Um, dois, três. Dois, duas correntinhas. Um, dois, e três. Já fez a matazinha? Passou. No próximo. Um, dois, três. Duas correntinhas de separação. Um, dois, três. E assim eu vou seguir o meu trabalho. Um, dois, três. Duas correntinhas. Um, dois, três. Correntinha. Próximo também. Uma coisa que algumas pessoas acham que vão dizer, ah, não é o mesmo ponto. Mas deixa eu explicar pra vocês. Varia muito o efeito do ponto de pessoa pra pessoa. Tá? Esse aqui, ó, de pessoa pra pessoa, atenção do ponto mudo e também da agulha, tá? E um detalhe. Aqui no começo, a gente vai fazer com o Vzinho. Mais adiante, provavelmente, quando a gente chega aqui na luta da cava pra baixo, a gente vai aumentar esse Vzinho pra um leque. Tá ok? E eu vou fazer isso aqui. Eu vou aumentando carreira por carreira. Duas, três. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Um, dois, três. Correntinha de separação, que é a correntinha da fazer o Vzinho na próxima carreira. Tá? Um, dois, três. Duas correntinhas. Um, dois, três. Correntinha de separação. Um, dois, três. Uma, duas correntinhas. Vai, filho, passa. Um, dois, três. Correntinha de separação. Um, dois, três. Uma, duas correntinhas. Um, dois, três. Correntinha. Um, dois, três. Correntinha de separação. Uma, duas correntinhas. Uma, duas, três. Correntinha. Faço um, dois, três. Duas correntinhas. Repito aqui. Um, dois, três. Faço o meu, faço a correntinha aqui e o ponto de borda lateral. Pra finalizar meu trabalho. Aliás, minha carreira. Agora, deixa eu medir. Olha só. Eu dobro no meio pra marcar o centro, né? E ponho aqui e vejo. Ó, eu tô seguindo, olha só, meninada. Eu tô seguindo certinho essa minha linha. Eu tenho que fazer mais quantas carreirinhas aqui até o meu tá com essa medida que eu preciso. Mais ou menos até a quinta. Me faltam mais uns três, uns quatro dedinhos. Quatro dedinhos é mais ou menos isso aqui e outra carreira. Ah, eu vou aumentar todas as carreiras. Em todas as carreiras eu vou ter que fazer o aumento. Você vai notar que eu tô fazendo carreira aumento sim, carreira sim e outro não. Eu vou manter dessa forma. Até chegar na altura da cava, eu vou seguir mantendo o Vzinho, o leque. E pra cada carreira que eu fizer, eu vou aumentar uma correntinha no Vzinho e um ponto no meu leque. Por exemplo, nessa daqui eu fiz ponto alto, três correntinhas, ponto alto. No Vzinho eu fiz desse jeito. No leque eu fiz três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Minha próxima carreira é de Vzinhos. Ótimo. Bora nós. É o mesmo processo que a gente vai fazer pras costas. Eu vou fazer um, dois, três. Na correntinha aqui do lado eu vou fazer um ponto alto, uma, duas, três, quatro correntinhas, ponto alto no mesmo ponto da minha base. Laço minha agulha. Aquela correntinha de espaço eu faço um e faço uma, duas, três, quatro ponto alto no mesmo ponto da minha base. Daí, de modo. Laço minha agulha, eu vou pro próximo, ponto alto. E faço um, dois, três, quatro ponto alto no mesmo ponto da minha base. Laço minha agulha, eu vou pro da frente. Ponto alto. Na outra, eu vou aumentar pra cinco. Faço o ponto alto, eu faço quatro pontos altos, duas correntinhas, quatro pontos altos. Na outra, eu aumento pra seis, pra cinco, pra seis, e por aí vai até eu chegar no ponto da cava. Se você notar que tá puxando ou que tá esticando, é a hora da gente fazer uma alteraçãozinha pequena. Eu notei que o meu tá puxando. Notei, o que que eu faço? Eu vou fazer o ponto alto aí, fazer o ponto baixo aqui. E pra que o meu trabalho não puxe, eu faço isso aqui. Um, dois, três, quatro. Ponto alto aqui no mesmo ponto da minha base. Ponto baixo aqui em cima. Laço minha agulha. Venho pra cá e faço. Um, dois, três, quatro. Ponto baixo aqui. Certo? Pra o meu crochê não ficar puxando. É obrigatório? Não. Se o seu crochê ficar esticando, se o seu ataque tá esticando, aí você faz o ponto baixo. Se não, segue o baixo em uma boa até você chegar na altura da cava. E a cada carreira que eu fizer, eu vou aumentar. Pode acontecer, em alguns casos, de você não precisar aumentar. Tá? Em alguns casos. Dependendo se você tiver essa distância aqui, por exemplo, se essa cava não for tão mansa, como eu tô fazendo. Olha, você vai notar que minha cava é bem rasinha, tá vendo? Como eu tô fazendo pra um recém-nascido, ela tem que ser assim mesmo, realmente bem mansa. Se eu estiver fazendo pra uma pessoa maior, provavelmente ela pode ser um pouquinho mais aguda, ela pode ir mais pra cá. Então, se você estiver fazendo pra uma pessoa maiorzinha, provavelmente em algum ponto você vai ter que fazer aumento e manter aquela mesma tamanho. Fechou? Eu vou pausar o vídeo aqui. Quando o meu estiver aqui na altura da cava, mantendo os aumentos da forma como eu expliquei, eu volto e mostro pra vocês com o que a gente trabalha. Bora! Bora lá, meninas! Uma coisa que eu quero falar pra vocês, ó. Eu terminei de fazer aquela carreira que a gente tava fazendo agora, que eu coloquei os quatro pontinhos, certo? Vocês vão notar que o nosso leque parece que tá ficando maior. Exatamente é isso que vai acontecer. A cada carreira que a gente vai fazendo, a gente aumenta a quantidade de pontos no nosso leque pra ter o efeito do ponto. Uma coisa que eu vou falar pra vocês agora, e que eu espero que vocês consigam compreender basicamente, ó. Vou dobrar aqui o meu crochê novamente ao meio, enquanto o centro da frente, né? Aqui é como se você dobrou no tecido, ou o meio da frente. O que eu vou fazer aqui vai ser bem simples, ó. Eu vou encaixar o meu crochê aqui, e você vai notar que eu já tô quase aqui na largura. Daqui até chegar aqui, eu não vou fazer aumento. Onde que não vai ser o meu aumento? Eu vou manter o meu Vzinho com quatro correntinhas, e o meu leque com quatro pontos altos. O que eu vou aumentar é um leque de cada lado, de cada extremidade, tá? Eu não vou aumentar na quantidade de pontos, nem na quantidade de correntinhas, nem na quantidade de pontos altos, tá ok? Então, até chegar nesse ponto aqui, eu vou manter a mesma medida, eu vou manter a mesma quantidade de leque. Poderia ter feito isso desde aqui do começo com dois, mantido com dois até chegar aqui? Poderia. Porém, eu queria que tivesse esse efeito aqui. Isso vai variar de artesão pra artesão, isso vai variar de artesão pra artesão, tá ok? Eu vou terminar essa carreira. Olha, tá ficando assim. Eu vou trabalhar até chegar aqui, e vou dizendo pra vocês, quantas carreiras eu levei, e quantos leques eu fiquei no final. Olha, tá ficando desse jeito aqui, tá bom? Costas, esse efeito do mesmo jeito. Pra quem tava com medo de não ficar arredondado, olha aqui, ó, arredondadinho, tá bom? Bora! Costas é feita da mesma forma, seguindo as mesmas, as mesmas ideias. Eu acredito que aqui também vai dar, as costas também vai dar os 32, a gente tem duas correntinhas, tá bom? Eu vou trabalhar e já volto. Então, gente, o meu já tá aqui, ó, na medida certinha, que eu preciso até a altura da minha cava. Aliás, tá faltando uma carreira, que é exatamente a carreira que eu vou começar com vocês agora. Um detalhe importante é que eu tô aqui, ó. Esse aqui é o ponto mínimo da minha cava. O meio da minha peça é aqui. Se eu seguir fazendo aumento em linha reta, aumentando, 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 ele vai vir pra cá. O que é que eu vou fazer agora pra chegar com a minha peça aqui? Extensão de correntinha. Mas, peraí, eu vou botar uma extensão de correntinha assim. Daqui até esse ponto. E das costas, olha, desse ponto até esse aqui. Eu vou aumentar isso aqui debaixo do braço. Isso aqui, gente, é justamente pra caber o corpo da criança. Se eu seguir fazendo aumento aqui, do jeito que eu tô fazendo, eu vou vir, 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 minha cava vai ficar muito grande. Não vai ficar uma cava tão confortável. Ela vai ficar quase na cintura da criança. Então, o que eu vou fazer? Extensão de correntinhas. Essa extensão de correntinhas, eu só vou colocar quando a gente tiver com a parte das costas feita. Eu vou fazer na última carreira. Tá? Mas, no total, eu tenho que ter, de um lado até o meio, daqui até aqui, eu já posso colocar. Eu vou ter que fazer quatro centímetros e meio de extensão de correntinha. Bora fazer logo essa? Não. Eu vou fazer quando eu tiver com a parte das costas feitas pra vender aqui. Porque quatro e meio com quatro e meio dá oito e meio, ó. É, oito centímetros e meio, tá vendo? Eu tenho que ter essa extensão de correntinhas aqui, que é o que eu preciso pra que a peça caiba no corpo da criança. E não fique, sabe, apertado, sufocando. Então, é isso que eu tenho que fazer. Minha última carreira aqui é o mais na manga, na hora da gente fazer. No vestido da Zoe, até esse ponto, ela somente são duas carreiras. Da cava pra baixo, daqui da altura da cava pra baixo, já tem uma pequena alteração no ponto que eu tava observando quando eu tava fazendo ali, vendo ali a foto. Pra poder contar um vídeo com vocês, tá? Olha, tá ficando desse jeito aqui. Tá ficando tão macio, tão bonitinho. Eu vou fazer o seguinte, ó. Uma, duas, três correntinhas. Aqui, ó, no meu último ponto da base. Deixa eu ver aqui um pouco. Aqui, ó, nesse meu primeiro ponto aqui, ó. Ponto alto eu vou fazer. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laço minha agulha, outro ponto nesse ponto da minha base. Laço. Eu posso fazer o ponto baixo aqui? Posso. Faço o ponto baixo aqui. Ponto alto aqui, ó, no primeiro. Como eu tava fazendo antes, certo? E faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Ponto alto no ponto da frente. Ponto baixo aqui. E vou trabalhar dessa forma daqui até o final da minha carreira. Minha próxima carreira, eu já só vou fazer ela quando tiver com as costas prontas. Pra eu fechar aqui de baixo do braço com a extensão de correntinhas. Não fecho direto daqui pras costas, porque essa cava vai ficar pequena. E provavelmente isso aqui não vai dar largura pra tua criancinha aí ainda, tá? Eu tô fazendo com a minha boneca. A minha boneca vai ser um tamanho de quatro meses, tá? Então, bora ver. Eu vou fazer as provas, vou provar nela. Se precisar colocar a extensão de correntinhas, eu coloco. Se não precisar, eu não coloco. Ou coloco só o tantinho que for necessário. O ideal é que você vá fazendo seguindo o molde. E se você tiver como medir numa roupinha da criança, melhor ainda, ok? No próximo vídeo, a gente volta fazendo as costas, colocando a extensão de correntinhas. Eu já vou deixar essa carreira aqui pronta. Já vou aprontar as costas. E no próximo vídeo, a gente já vai trabalhar essa parte aqui da lateral e o corpinho do vestido. Importante. Sempre verifique as medidas da sua criança quando você estiver fazendo. Tanto de criança pequena como de criança adulta, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Fiquem com Deus. E também, gente, eu já vou logo de cara agradecer a todo mundo que apareceu na live de ontem. Muito obrigada mesmo. Vocês são demais. E não esqueçam que semana que vem tem live no Instagram. Todos os dias eu tô deixando caixinha de perguntas pra vocês me deixarem as sugestões de live. Perguntas se vocês quiserem que eu responda. E lembrando que projetinhos infantis, a gente vai ter outros aqui no canal. Esse é porque foi muito pedido, muito pedido de verdade. E não deixe de colar no vídeo de leite. Porque lá no vídeo de leite a gente tá fazendo o vestido mais pedido do século. Pelo menos que vocês me pediram, né? Esse ano passado. E também a gente tá fazendo um cursinho de como usar as redes sociais pra você ganhar. Ou mais seguidores. Ou você conseguir vender melhor as suas peças. E muito mais. Fechou? Bora comigo. Tchau. Eu esqueci de falar uma coisa, meninas. Nossa, o meu ficou com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Essa aqui é a minha décima segunda, que é a carreira dos vezinhos, tá? O meu ficou com doze carreiras aqui. Eu já verifiquei na boneca e tá na medida. Eu não vou nem colocar a extensão de correntinhas, tá bom? Então, essa extensão aqui pode ser porque, como o modo que eu tenho é pra uma blusa, um casaquinho de frio, provavelmente isso aqui pode ser porque tem que colocar uma pecinha por baixo. E com esse aqui não vai ter pecinha por baixo, né? Só o vestidinho. Vamos seguir o baile aqui. Bora. Agora sim. Tchau.